Olá turminha que nos acompanha, está tudo bem com vocês? Estamos aqui na proximidade da região do Vila Augusta na cidade de Guarulhos precisamente na rua Esperança da Conceição, lembrado aqui, esta rua aqui no jardim do Vila Augusta na cidade de Guarulhos, fica bem próximo do centro, região central ainda da cidade de Guarulhos e ela vai dar acesso àquela região ali de Padre Bento Jardim Tranquilidade e também ao Parque Estela Mares, Parque Estela Mares que já fica ao lado ali da rodovia Presidente Dutra que dá sentido à cidade de São Paulo muito bacana essa região aqui, a gente atravessamos um córrego ali e ele é canalizado região aqui do Vila Augusta também que dá acesso ao Parque Flamengo já de tranquilidade também que tem o clube aqui da cidade de Guarulhos é isso, time de futebol Flamenguinho de Guarulhos, beleza? vamos mostrando mais um vídeo no nosso canal levando informações e também conhecendo mais um pedaço da nossa região, mais um bairro e deixando aquele vídeo registrado para que nós possamos ter conhecimento e aprendizado da nossa cidade está tudo bem com vocês? meu muito obrigado a vocês inscritos aquele que está chegando aí pela primeira vez seja bem-vindo, bem-vindo, você está no canal Impacto Brasil me leva nós temos que fazer o sentido contrário, porque essa rua aí é rua é contramão, né? aí nós vamos estar pegando essa aqui retornando e mostrando mais um vídeo através da nossa telinha comente de onde você está nos assistindo qual bairro, qual cidade qual estado também e aí nós teremos o prazer de estar respondendo a cada um na medida do possível, é claro nós temos aí o prazer de responder a todos que nos mandam aquela mensagem aí a gente vai estar respondendo, beleza? aqueles que não me conhecem também está entrando aí, começando a assistir os nossos vídeos meu nome é Gilson Machado, eu apresento o canal Impacto Brasil me leva levando aquele vídeo para que chegue até vocês aqui da cidade de Guarulhos 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 aí que ocupa a posição de número nono na economia do nosso país a nona economia do Brasil e a maior cidade no estado de São Paulo só perde só para a capital segundo vem a cidade de Guarulhos com a população aí aproximadamente em torno de 1 milhão e 200 mil habitantes tendo como seu bairro maior na cidade bairro do Pimentas bairro do Pimentas que é a nossa região com aproximadamente aí 150 mil habitantes Guarulhos que é composto aí pela região de Cabo Sul bom sucesso Pimentas com Bica região central são as divisas de regionais da cidade de Guarulhos aqui nós já temos já estamos no bairro Tranquilidade o bairro chamado Tranquilidade vamos mostrando aqui ó a rua o mesmo nome da cidade rua Guarulhos Guarulhos nós vamos pegar a nossa direita com a nossa setinha ligada fazendo tudo perfeito no que diz respeito legislação de trânsito olha só que bacana essa região aqui nosso sentido contrário a região do Padre Bento e a rua é o rua Córrego Valadão aqui também temos a a companhia de saneamento e esgoto da cidade de Guarulhos sai Sabesp né já foi sai hoje é Sabesp que administra águas e esgoto também temos aqui ó a nossa direita avenida Emílio Ribas a avenida Emílio Ribas ainda não lembro se eu fiz aquele vídeo ainda no nosso canal mas qualquer hora dessa aí nós vamos estar fazendo a avenida Emílio Ribas vamos pegar ela um pouquinho para a direita para nós passar aqui na avenida Emílio Ribas beleza para que você possa nos acompanhar e conhecer mais um trechinho da cidade de Guarulhos da cidade de Guarulhos só lembrando para a nossa direita aqui da rua Corrego de Valadão para a esquerda é contra mão temos que fazer ou sentido direto ou para a direita nossa setinha ligada aí para que um pouquinho de paciência para que o farol abre vamos pegar para a nossa direita beleza um abração a todos aqui da cidade de Guarulhos na sua companhia é claro deixar registrado mais um vídeo no canal Impacto Brasil me leva espero que vocês estão gostando do nosso conteúdo do nosso vídeo aí com a sua participação paciência e colaboração despeço de cada um de vocês em mais um vídeo no nosso canal e deixando já o convite para que vocês possam assistir o próximo beleza até o próximo pessoal compartilhe comenta e deixa aquele like no nosso canal um abraço a todos fiquem todos com Deus esse foi mais um vídeo no canal Impacto Brasil me leva